Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles curiosos, curiosos, plantão aqui que fala é outro curioso, Tiago do canal, muito variedade, o tema de hoje é para aquelas pessoas que tem curiosidade de conhecer aqueles times de futebol que não estão num palanque, ou podemos dizer que pode estar nas divisões inferiores, ou até mesmo em nenhuma divisão, tanto a nível nacional quanto estatual, fique tranquilo, porém podemos falar um pouquinho da história dos outros times nacionais, tradicionais e nacionais, o time de hoje é o 1500 de Ipatimpa do Espírito Santo. A Associação Atlética 1500 foi a aclimação do município de Ipatimpa, Espírito Santo. O Clube Alfverde foi fundado no dia 1º de maio de 1904, o 1.500 disputou o campeonato capixapa da 2ª divisão de 1993. Na 1ª fase conseguiu se classificar na 2ª colocação com 13 pontos, só atrás do Rio Branco de Fenta Nova. As duas equipes voltaram a se enfrentar em jogos de ida e volta na fase semifinal. O vencedor garantia o acesso para a elite do futebol de Alpiçaba. No primeiro jogo em Ipatimpa, 1500 e Rio Branco empataram em 1 a 1. No jogo da falta em Fenta Nova, o Rio Branco aproveitou o melhor voto do campo e acabou conquistando o acesso ao vencer pelo placar de 3 a 1. Em 2013, o 1.500 se sacou o campeão da Copa Café e reúne equipes do Espírito Santo em Minas Gerais, próximos à Serra do Caparaó. Na decisão, venceu a equipe mineira do Taparupa por 2 a 0 no estado municipal Itupatista Mirata, ou Mirantão, no bairro Novo Horizonte, em Ipatimpa. Uma curiosidade envolvendo dois clubes, fundados em 1º de maio, em 1970. O 1.500 de Patimpa e Muniz Feriri se enfrentaram na partida extra final do turno da Copa Centro-Sul. A partida estava na prorrogação com o placar de 2 a 2, onde o pênalti foi marcado para 1.500. O time de Muniz Feriri, revoltado com a marcação, apontou o campo aos 10 minutos da prorrogação. Com isso, o terceiro atleta do Espírito Santo deu a vitória por 3 a 0 para o 1.500 de Patimpa, que livrou o troféu no primeiro turno. Nos últimos anos, o 1.500 foca suas atenções para a Copa Café, competição tradicional que reúne equipes do Espírito Santo para uma serra que é Pará. O 1.500 bateu na trave em 2013, quando enfrentou o 1-1 do Minas Gerais. Mas perdeu o título após empatar em casa por 2 a 2, como havia perdido por Anselo Naíta. Na final ficou como fez. Mas em 2015, o 1.500 soltou o grito de campeão, representando a cidade de Patimpa e caiu na chave Orissania por 2 a 0. Um empate e uma vitória sobre os efeitos de Iona. Para navegar muito grátis, vou pôr umas partes da minha pesquisa. Então, passou pelas 4 finais da minha pesquisa. Eu vou pular essa parte da Copa Café, que é muito extensa. E ele praticamente, até 2015, estava chocando competições pela Copa Café. Então, desistindo, dando mais atenção para ela. Mas, seu estado é o prefeito, é o estado municipal social Cure. A ideia de que você deve estar preparado. Com saiba para ela. A cor daima. A cor daima. A cor daima. A cor doceira daima. Um volta a cor doceira. A cor doceira, a cor doceira. Oi, eu sou o meu nome do estado, o estado de Elisal, que é o Municipal Heitor, Patrícia de Mirantão, o homo de Mirantão, valeu, está errado. O estado de um ambiente é a partir da Copa Café. Então, para quem gosta de perifício, agradeço pela compreensão. E quem tiver mais informações que eu possa acrescentar sobre esse time, agradeço e até o próximo vídeo.